Candidata, índia malua, palmas a ela, olha a mulher bem cheia de cobra, que loucura Essa cobra ai é? Gibó, a senhora não pode deixar essa cobra mais, porque eu não sou ligado nesse negócio, por favor Vamos lá então, vamos nessa dublagem, que vai dublar quem você, meu amor? Não baguear Quem? Não baguear? Não me dá a busca, como é que é? Anaí, vamos lá, vai, Anaí, segura ai Anaí, as árvores sentidas, solução, arfejos que são para ti Anaí, seus aportes lembram a imensa bravura da calça do pino Anaí, que é flora grande da voz, não sabe como ela, Anaí Anaí, Anaí Seu rosto no céu, destaque entre as flores, pela flor rumbi Defendendo a vida, sua valente tribo, sorte e prisioneira Coordenada à morte, deixava seu corpo e com sua fogueira Enquanto as chamas o estavam queimando A flor tão linda foi se transformando Os seus inimigos fugiram dali Anaí, que, ao gratificar o cantado de lágrimas, morros de Anaí Anaí, as árvores do Oriente, do Joana, creio que são para ti Anaí, te lembram a imensa bravura da pura treina guaraní Anaí, índia cita velha, pela voz, tão dulce como o outro a ti Vamos aplaudir o número, Anaí, que é maluco, muito bom Minha milha, ô Cambeiro, você que gosta de número artístico, esse O fã que ouve aí, esse é um número artístico, na sua opinião? É um número artístico, só que não soma nada as cobras, não é? Peraí, peraí, não soma nada, não soma nada as cobras por quê? Não, eu não soma nada, porque Anaí não tem nada de cobras Eu gosto da cobra, eu gosto da cobra Para, 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 vem para cá Espera aí, eu gosto da senhora, eu gosto da cobra Eu vim do interior, eu não sou trouxa, garoto É, tá bem, tá bem, tá bom, tá bom, vamos parar aqui Ok, para cá, para cá É, deixa a cobra aí Vamos fazer, faz o seguinte, dá para a senhora colocar essa cobra ali? Aí, atenção, atenção Aqui, aqui e aqui Ô, rapidamente Voltinho, com qual dos três você ficaria? Os três melhores O três, o um e o dois O três, o um e o dois Então quer dizer que a mulher das cobras já era Você, Sônia Mas eu fico com um, dois e três Ele, 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 você gosta, ele acha, ele gosta de cobra? Eu não sei que ele gosta Ele gosta, sabe por quê? Eu sei que ele tem uma criação, inclusive É, né? É verdade Aqui no Júri, ele vinha sempre acompanhado Ele sempre vem com uma cobra no pescoço É, ô, por favor, você, Elisabeth Com quem você fica? Três, um e dois Então já não precisa nem a votação dos demais Porque, meu amor, você esteve maravilhosa Certo? Obrigado Ô, a produção vê um prêmio para ela, por favor, certo? Obrigado, foi um prazer É, saia por lá É, vamos aplaudir, muito simpática E eu duvido que não dê na cabeça Na quarta-feira, hein? Vê que eu tô falando Já vou comprar o bilhete Ah, sempre deu Eu compro cobra, dá Deixa eu ver Vai pra cá